Hoje é o dia de voltar às aulas e eu preciso ir para a escola agora. Bom, já estou pronta para ir à escola. Ué, três mochilas? A minha é essa daqui, a normal. E essas duas? Essa daqui parece uma sacola. E essa? O que será que tem dentro? Ah, eu vou olhar. Nossa! Nossa! É um pijama! Eu nunca imaginei ir para a escola de pijama. Bom, vamos ver como é essa escola. Oi, amiga! Oi! Mas cadê o professor? Tá ali, ó! Olá, aluna! Vem, vem brincar com a gente! Vai começar a aula! Ah! Atenção para a primeira tarefa! Eu quero que vocês peguem todos os papéis que estão dentro da mochilinha de vocês e façam bolinhas de papel. Isso não é tarefa para a sala de aula! Bom, alunas! Agora prestem atenção nesse quadro! Quanto é? Quem de vocês dois sabe? Dois mais três! Eu sei, eu sei, professor! Dois mais três são cinco! Cinco! Ok! Tá errado! Errou! Sim! A resposta é quatro! Dois mais três, quatro! Acertou! Nota dez! O quê? Ah, amiga! Aqui nessa escola é tudo ao contrário! Agora chegou a hora do lanche! Uau! Ó, professor! Não tem nenhuma comida saudável? Não! Oh, não! Desculpa, amiga! Desculpa, mas eu não gostei dessa escola! Sim! Que bom que eu voltei! Agora vamos ver o que tem nessa outra mochila! Que parece uma sacola! Eu gostei desse uniforme! Como será que é essa escola? Oi, oi! Uau, eu acho que vou gostar dessa escola. Olá, alunas! Hoje nós vamos aprender a fazer porções mágicas. Uau! Como eu faço isso? É só ler o livro. Oh, não! Nota zero! Nota dez! Agora a tarefa de sala de aula de vocês será fazer uma mágica para essas velas acenderem. Abracadabra! Sim, salabim! Blim, blim! A pique sabe de bari de buu! Tchau! Olhe o jungle. Agora, como tarefa da sala de aula, vocês terão que fazer os dois bichinhos de estimação de vocês falarem. Oh, não! Fala comigo! Fala! Fala bom dia! Bom dia! Fala boa noite! Boa noite! Que lindo! Você fala muito bem! Fala agora boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Oh, coisinha mais fofa! Coisinha mais fofa! Boa tarde! Oi, bichinho! Oi, bichinho! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem comigo! Fala bom dia! Boa tarde! Bom dia! Boa tarde! Bom dia! Tá bom! Bom dia! Tá bom! Boa tarde! Para de falar! Bom dia! Não! Eu quero que você pare de falar! Boa tarde! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Para de falar, bichinho! Para de falar! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Silêncio! Boa tarde! Boa tarde! Que bom! Que bom que era tudo um sonho! Boa tarde! 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 Ah, seja bem-vinda! Ai, amiga, eu adoro estudar! Eu amo a minha escola! Eu também! Eu amo vir à sala de aula! Às vezes, ir para a escola parece muito chato, mas é importante ir para a escola. É verdade! Lá na escola e na sala de aula, você aprende todos os dias coisas novas! Ô, Pepita! Acorda, Pepita! Rápido! Você está atrasada para ir para a escola! Ai, Pepita, eu estou com todo sono! Ah, Pepita! Olha só! Ó, Pepita! Você perdeu o ônibus da escola! Sério? Ai, eu não acredito! Eu acho que eu dormi demais! Ah, Pepita! Dessa vez vai passar! Eu vou ajudar você a te levar para a escola, tá bom? Mas da próxima vez, não fique mais atrasada, não, tá bom? Vamos! Vamos pegar o seu material da escola! Ó, Pepita! Da próxima vez, não atrase mais, tá bom? Tá certo! Não vou mais atrasar! Pepita, vem brincar comigo! É claro, minha amiguinha Ruth! Mas, vamos fazer assim, você me espera lá que eu vou já, tá bom? Tá bom! Tchau, amiguinha! Tchau! Vai! Cadê a Pepita? Cadê a Pepita? Tchau, mamaca! Tchau, mamaca! Tchau, mamaca! Tchau, mamaca! Eu esqueci da minha amiga Ruth! Ela me chamou pra brincar! Amiga Ruth! Ah não! Ah não! A minha amiga dormiu de tanto me esperar! Eu esqueci! Pepita! Vem ter uma sorvete comigo! Ah Pepiu! Espera um pouco! Eu vou já! Ah não! Oh não! Uma eternidade depois! Ah não! Ah não! O Pepel me chamou pra tomar sorvete! Sim! Não! Não! Cheguei atrasada! Pepita! O seu sorvete derrebeu! Você demorou muito! Ah desculpa! Ah desculpa! Da próxima vez eu terei mais atenção! Sim! Pepi! Você pode levar uma historinha pra mim e o meu amiguinho Lucas? Ai você quer que eu conte uma história pra vocês? Ai eu amo! Amo historinhas! Vamos fazer o seguinte! Vocês vão? Me espera lá que já já eu volto! Já já eu volto a vocês! Tá bom? Opa! Regial! Ah! Regial! Uh! Banana! Ah! Cadê a prefeita? Amiguinhos Chegou pizza Pizza? Pizza Venham comer Ah não Os meus amiguinhos Lucas e Valentina Eles me chamaram pra ler uma historinha Ah não Valentina Lucas Cadê os meus amigos? Cheguei atrasada De novo E agora? Toma Que cheirinho de pizza Cadê a pizza? Ah não Eu cheguei atrasada De novo Estou morrendo de fome E não tem nenhuma pizza Ah ué pepita Você chegou atrasada E a gente comeu tudo Não foi pessoal? Já comeu Ai tá vendo Até o Lucas comeu dois pedaços Ô pepita Eu acho que você tá com grande problema Você tá chegando muito atrasada E tá esquecendo das coisas Ai me desculpa pepio Mas eu tive uma ideia Vem cá Vem Pepita Eu vou lhe dar de presente Um relógio Uau Um relógio? Ai eu não acredito Pepiu Agora sim Esse relógio vai me ajudar A acompanhá-lo no tempo E nunca mais chegar atrasada Uau Olá amiguinhos No vídeo de hoje Nós vamos falar sobre o medo Isso mesmo O medo Você vai aprender A não ficar mais com medo de nada A pepita Às vezes tem medo Assim como eu Você também que está vendo esse vídeo Pode sentir medo A pepita acha Que alguém Ou alguma coisa Vai machucá-la Eu ouvi um barulho lá fora E se alguém Entra aqui E me pegar As vezes meu amiguinho A pepita tem medo de fazer alguma coisa E se machucar Eu nunca subi numa árvore tão alta E se eu cair A pepita tem medo de fazer alguma coisa A pepita tem medo de fazer alguma coisa Assim como a pepita Quando você fica com medo Você fica assustado O seu corpo Pode ter reações estranhas Isso quando você sentir medo O seu coração pode bater acelerado Você pode sentir falta de ar Você pode suar muito Você pode sentir dor de estômago Você pode sentir até dores nos músculos É isso mesmo Você pode até ficar com muita dor de barriga Pepeu Eu estou com dor no estômago Ah pepita Deve ser porque você está com medo Oh não Uma outra coisa estranha pode acontecer Você pode se sentir abandonado Quando estiver com medo Você pode até sentir vontade de fugir Assim como a pepita Eu queria sair daqui Na maioria das vezes Você não vai gostar das coisas que te fazem sentir medo E você não vai querer ficar perto delas Eu quero ir pra casa Eu quero sair daqui O medo atrapalha Porque existem coisas que precisam ser feitas Olá mocinha Agora eu vou precisar levar você até a sala de raio-x Não Eu não quero ir O medo também ajuda quando ele evita que você se machuque Pepeu Eu tive medo quando eu estava naquela árvore O medo que a pepita estava sentindo Estava avisando pra ela Que subir na árvore era perigoso Por isso as vezes o medo também é importante Algumas pessoas fingem que não sentem medo Só para que outras pessoas pensem que elas são grandes e que são corajosas Por isso amiguinho Quando você tiver com medo Chame alguém e fale Ô Pepeu Ô Pepeu Pepeuzinho Oi pepita O que foi? Pepeu Eu estou com medo Ah pepita Isso é normal As vezes eu também tenho medo Conte para os outros o que você está sentindo E pergunte sobre as coisas que assustam você Pepeu Ontem à noite eu escutei um barulho na janela E eu acho que era um monstro E assim como a pepita Você pode acabar descobrindo que não precisa ter medo Viu só pepita Pode ser que você tenha ouvido O barulho do galho da árvore que estava batendo na janela Agora se você está com medo porque se sente em perigo Afaste-se daquilo que está assustando você E se você não puder se afastar naquele momento Tenha cuidado enquanto estiver por perto E evite fazer as coisas que deixem você assustado Não assista filme de terror E não fique pensando naquelas coisas assustadoras Que na verdade nem existem Oh Pepita Eu acho melhor você não assistir esse filme Senão você vai ficar com medo E não vai conseguir dormir É verdade Vem E lembre-se coleguinha Todas as pessoas sentem medo As crianças Os papais Os vovôs Todo mundo pode sentir medo E não há problema nenhum em sentir medo O que realmente importa É fazer o que for preciso Para resolver a situação E não ficar mais com medo Bom pessoal Aí na sua casa Ou na sua sala de aula Tem alguém que vive gritando Hum? Oi pessoal Cheguei Bom Aqui é o barru Ah não grito não Pepita Eu só falo alto É diferente Ah tudo bem Só que hoje pessoal Nós vamos contar uma história muito legal De uma menininha chamada Rita E o nome da história é Rita não grita Essa história é da Flávia Muniz E do Walter Ono E a Pepita vai ser A Rita Vamos ver? Vamos Essa é a história de uma menina Vou contar como ela era O nome dela é Rita Magricela Além de ser gritadeira Ela era muito tagarela Ah lá 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 Ai minha anjo Você gosta de passear? Eu amo passear A tal Rita Magricela Tem nariz arrebitado E sardas por todo lado E um cabelo engraçado Com uma fita amarela Ok Essa Rita Magricela A tal da cara magrela Tem uma mania esquisita Vive fazendo birra Ah não, ah não A confusão Começa no café com pão Se a Rita quer mais pão E a mãe diz que não Pronto Já abre aquele bocão Ah mãe Eu quero mais pão Esse pão está pequeno Eu quero pão Eu quero pão Eu quero mais pão Mãe Depois da merenda A chateação continua Rita escolhe a sua roupa Que vai brincar na rua Ah não Esse short está apertado demais Eu não vou usar esse short E esse vestido Ele não cabe mais em mim Ele está muito apertado Eu não vou usar esse vestido Eu não vou Eu não vou É tanta reclamação Que a mãe nem aguenta Rita fazendo fita E batendo os pés no chão De novo Abrindo o bocão Com aquela choração Ah 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 Sua mãe Vive pedindo Rita Não grita Mas a Rita Xiii Nem dava bolas Hihi Ah Eu já disse que não quero mamãe Não quero Oh não E sai danada da vida Novamente na escola Sai fazendo birra Sai fazendo birra Ah ah Bastou esquecer a borracha Ou a ponta do lápis Ou a ponta do lápis quebrar Logo a Rita começou a gritar Ah 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 Eu esqueci a minha borracha E o meu lápis Você tem borracha Você tem lápis Me dá um lápis Eu quero um lápis Rita Não grita Ah Eu quero um lápis Eu quero um lápis Uma borracha também Por favor Mas a Rita Nem dá bola para os amigos da escola Nas brincadeiras da escola Os outros não tinham vez Não adiantava virar a cabeça E nem contar até três Rita Rita queria a sua amarelinha Queria sempre ser a melhor Mas é minha vez Bora Ah 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 Uh Ah Não, 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 não Ah Sou eu, sou eu Ah Não Eba E se alguém dissesse não Vinha mais berração Me dá Não Me dá agora Não Eu quero, eu quero, eu quero Me dá Não Vem cá Não Me dá Me dá Me dá Me dá É meu Não É meu Os amigos já não aguentavam mais a gritaria da Rita E resolveram dar um fim naquela mania esquisita Eu vou bolar um plano de ação pra próxima vez que tiver gritação Logo no dia seguinte foram brincar de amarelinha Quando chegou logo a pedrinha de amarelinha Quando chegou logo a vez da Rita a pedrinha caiu fora da linha Ah Ah Foi aí que Rita avermelhou, arregalou os olhos e encheu a bochecha de ar e quando Ela ia gritar E quando ela ia gritar o amigo logo se mandou sumiu desapareceu E quando Rita magricela ficou com um grito engasgado não tinha com quem gritar não podia espernear Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço A partir daquele dia a Rita magricela foi percebendo o que acontecia Na escola pra brincar de pega-pega, esconde-esconde e de pega-bobão não chamavam mais a Rita não Eu quero brincar, eu quero brincar, me deixa brincar, eu quero brincar, aaaah eu quero brincar, me deixa brincar Nem pra pular corda, jogar peteca e fazer bola de sabão Ela podia espernear, berrar e abrir o bocão que ninguém prestava atenção E a Rita sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça enroscada no peito Foi ficando triste, doente, emburrada Sem querer conversa, sem querer comida e sem nada Foi aí que o seu avô chegou trazendo um lindo presente Era um jogo da batata quente Rita pulou de tanto contente Logo chegou os amigos, com vontade de brincar A brincadeira tinha que a batata passar Todos tinham que passar a batata E fazer de tudo para a batata não pegar A batata quente foi passando, passando E nada de parar em ninguém Foi aí que bem na hora que chegou a vez da Rita A batata quente vem E então, desanimados, todos esperaram acontecer O que já estavam acostumados O bocão aberto da Rita gritando para todo lado Mas aí, garotada, aconteceu uma surpresa boa e engraçada Em vez de fazer isso, Rita reganhou a boca numa bela gargalhada Os amigos ficaram impressionados Mas logo também acharam engraçado E continuaram animados A Rita descobriu algo bem esperto E não ficar irritada com algo que não dá certo E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado A Rita sardenta, de nariz arrebitado Não faz pirraça, nem fita, nem grita Pode acontecer qualquer coisa Até ralar o joelho no chão Ela acha tudo engraçado e leva na gozação E para as coisas ficarem difíceis Procura logo uma solução Rita deixou para lá Essa mania de gritar à toa E resolveu viver a vida numa boa Uau! Oi, pessoal! Está começando mais um programa da Pepita! Uau! É isso aí, pessoal! E olha só! Tem uma novidade para vocês Vocês gostam de jogos? De brincadeiras? Pois hoje eu vou lançar uma brincadeira Que vocês irão participar comigo, tá bom? Tá certo? Mas antes dessa brincadeira De mostrar essa brincadeira Tenho dois convidados super especiais Um deles é o meu amigo Barruzinho! Barruzinho! Uhul! Estou aqui para ajudar você Minha amiga Pepitinha No que você precisar Vai ter cachê, vai ter cachê Vai sim, Barruzinho! Ah, então pronto! Além do meu amigo Barruzinho Tem uma convidada super especial O nome dela é Sofia Portela! Oi, pessoal! Oi, pessoal! É isso aí, pessoal! Barruzinho! Você, Sofia Vocês estão preparados Para a brincadeira de hoje? Vai ter jogos, Pepita! Sim! Vai ter uma brincadeira Muito legal Que já já vou explicar Já já vou mostrar para a garotada É para vocês ficarem aí com a gente, tá certo? Eu adoro jogos, Pepita! Você está bem? Eu amo brincar! Mas antes eu irei falar uma coisa para vocês Vocês estão vendo esse cenário aqui? Hum, estou vendo O que é isso, Barruz? Uma parede verde Você sabe, Sofia Esse cenário se chama croma Isso mesmo, croma Sabe o que é croma, Barruz? Não, Pepita, explica Ah, Barruz O croma é o seguinte Não tem essa imagem verde? Eu posso transformar essa imagem verde Esse fundo verde Em qualquer imagem que eu quiser Sofia, você tem alguma coisa em mente? Uma imagem onde a gente possa estar nessa imagem? Época dos dinossauros Como? Época dos dinossauros A época dos dinossauros Essa eu quero ver Ah, então vamos para lá agora? Vamos Uau, gente Olha só Eles são enormes, Barruz Pepita Olha o tamanho daquele passarinho voando lá, Pepita Isso não é um passarinho não, né? É o quê? Olha só É um dinossauro É Eu só não sei o nome dele Eu nunca vi, Pepita Um passarinho daquele tamanho Sofia, eu acho melhor a gente voltar para o estúdio, não é? Eu também acho Vamos Ai, Pepita Eu pensei que ia ser devorado pelos dinossauros, rapaz Eu acho que não, Barru E você ficou com medo, Sofia? Ai, Barru Ô, Pepita, eu posso pedir um lugar? Sim, claro, Barru Qual lugar que você deseja transformar o nosso cenário? Pepita, depois desse susto que a gente tomou, Pepita Eu quero muito, Pepita Estar numa ilha maravilhosa Cheia de lagos Muitas frutas Comidas Pode ser, pode ser Boa ideia, né, Sofia? Boa ideia, né, garotada? Então vamos transformar o nosso cenário Em uma ilha linda Em uma ilha linda Que nem o Barru falou Olha, Barru Nossa Que lindo Tá vendo, garotada? Olha, Pepita Que legal, Pepita Olha Um coqueiro Ai, que fofo, Barru Que fofo Já chega, né? Agora vamos voltar para o estúdio normal É Bom, viu só, garotada? Podemos transformar o nosso cenário No que a gente quiser Ai, que legal Mas agora Pã, 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 pã Vai ter brincadeira? Isso mesmo Eu vou contar pra vocês agora a brincadeira Que você aí de casa vai participar Né, Sofia? Né, Barru? É isso aí Ó, chama o papai Chama a mamãe Chama qualquer Qualquer pessoa que estiver aí Do seu ladinho Chama o cachorro também Pode participar, né, Barru? Pode chamar As pulgas do cachorro também Para participar Mas quem? Vovô, vovó, né, Sofia? Ai, que legal Então vamos lá Barru Oi Sofia Vocês vão ficar aqui Que eu vou explicar A brincadeira pra vocês E pro pessoal de casa Já volto Opa, é pro outro lado Legal, legal, legal Eu quero ver Eu tô empolgadíssimo Bom, pessoal Tcharam E aí Vocês estão preparados? Sim E vocês? O nome dessa brincadeira é O Pincel Mágico Pincel Mágico Bom, vamos lá Tá vendo esse quadro branco? Eu irei pintar ele em algumas partes E vocês irão tentar adivinhar que imagem está aparecendo, tá bom? Ih, muito legal Que imagem eu estou pintando, certo? Sim Vamos lá Ó, lembrando Que se vocês acertarem Manda uma mensagem pro nosso zap zap aí Que iremos mandar uma surpresa pra você Ó Pra quem acertou, hein? Tá certo? Vamos lá Começando Prestem bastante atenção, hein? Vamos lá Olha só, gente Gente Eu acho que esse desenho é fácil, hein? Ah, e aí, pessoal? Tá parecendo um pé amarelo, Sofia O que você acha? Não sei Comenta aí, hein? Não esqueça de mandar mensagem pro nosso zap zap Agora eu vou pintar outra parte E é pra comentar, hein? Vamos lá Olha que legal Você sabe, Barru? Sofia? Mão branca? Oh, é mesmo Uma mão branca Deixa eu pintar mais um pouquinho aqui Será que sou eu, P? Ô, Sofia Que ela tá desenhando Eu tenho mão brancas, não é? É Isso mesmo, Barru É uma mão branca E agora Atenção O que será essa parte? Hã? Já sabem? É fácil, gente É muito fácil Lembrando que quem acertar Vai mandar uma mensagem pro nosso zap zap E vai ganhar uma surpresa, tá bom? Olha, Sofia Ele tá Ela tá pintando um chapéuzinho É azul Azul? Olha só Uma gravata vermelha Isso Uma gravata Agora eu vou continuar Eu acho O que que é, gente? Olha só Essa parte Já sabe, Barru Já sabe, Sofia Tá muito difícil, garoto O que que você acha que é? Eu acho que eu já sei o que é Sério? Uhum Tá Fala aqui Será, Sofia? Eu acho que não Vamos ver E você, de casa Já sabe que deve ser mês? Agora eu tenho certeza Que vocês já Já vão saber Que deve ser mês Olha Olha só, pessoal É um Uma patinha Já sabem? Pede ajuda da mamãe Do papai De todo mundo Que estiver aí do lado Já sabem? Não esqueça De mandar mensagem Para o nosso Zap Zap Barru Sofia É um pato Dona Bate mesmo, Sofia Parabéns Bate aqui Ela aceita Ela é ótima Eu passei e foi longe Eu pensei que era um dinossauro Isso mesmo É o pato Donald Deixa eu terminar de pintar o completo Tcharam Essa brincadeira é muito legal É a brincadeira do pincel mágico E quem acertou? Nossa, você foi muito bem, Sofia Aê, pessoal Parabéns, Sofia Parabéns, Barru Na verdade, quem acertou foi a Sofia Que eu fiquei sabendo É, eu não acertei foi nada Bom, pessoal Lembra que eu falei Que quem acertar Seria ganhar uma surpresa? Ah, então A Sofia vai ganhar um presente Uma surpresa Vai sim, Barru Você também, Barru Ai, eu quero E o pessoal de casa Vai mandar uma mensagem Para o nosso Zap Zap Dizendo que acertou Tá certo? Lembrando Que só vai ganhar a surpresa Quem acertou E mandou mensagem Para o nosso Zap Zap Entendeu, Sofia? Uhum Entendeu, Barru? Ah, entendi Legal E agora Vamos conversar com ela Essa Princesa linda Que veio hoje Nos visitar Para participar Do nosso vídeo especial Que legal Sofia Portela Sofia Quantos aninhos Você tem? Oito Oitenta Parabéns Oitenta? Não, oito Ah, oito é oito É oito É oito anos Que legal Sofia, você estuda? Uhum Você gosta de estudar? Uhum Barru, tem que dar umas aulinhas para ele, tá bom? Você sabe, Sofia, qual é a matéria que eu mais gosto no colégio? Não É a hora do recreio e na hora do lanche Bom, Sofia, você faz alguma coisa da vida, tipo, fora estudar, é claro? Se você faz teatro, se você gosta de dança, você faz alguma coisa? Eu faço teatro, desfilo e faço fotos Teatro, desfila e faz fotos Isso tudo Agora, é o seguinte Uma pergunta que não quer calar Você tem Instagram? Sim Tem? Como é o seu Instagram? Sofia Portela Sofia Portela Sofia, deixa eu te perguntar Você poderia me ensinar a desfilar? Sim? E a Barruto vai comigo? Desfilar? É, ela vai ensinar a gente Eu vou, eu vou, eu vou também, eu vou, vai ser legal, vai ser legal Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, bora, Pepita Agora Um improviso de desfile, vamos? Agora pode ser É, vamos lá, garota Bora, vamos Então vamos lá, dá tchau, pessoal? Tchau Tchau, vamos lá Vamos lá, vamos embora desfilando Vamos embora desfilando, como é que é? Bota a mão na cintura E... Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreveu? Tchau